Quando te conheci, não consegui falar Olhando dos seus olhos, comecei a gaguejar Eu sei que é complicado, nem sei mais o que fazer A única menina que me chama do PV E tantas coisas eu falo, só você me dá atenção Queria mais que tudo é ganhar seu coração Não é fácil pra você, difícil pra mim Dizer o que eu sinto, tenho medo de me ferir Sei lá, não sei como vai ser sua reação Mas te prometo uma coisa, vou cuidar bem do seu coração Vou cuidar bem do seu coração Vou cuidar bem do seu coração Desculta que eu falo, nove penso em você Queria mais que tudo nessa vida, só você Eu sei que lá do fundo você tem algo a me falar Espero o tempo que for só para te amar Desculta que eu falo, nove penso em você Queria mais que tudo nessa vida, só você Eu sei que lá do fundo você tem algo a me falar Espero o tempo que for só para te amar Quando te conheci, não consegui falar Olhando dos seus olhos, comecei a gaguejar Eu sei que é complicado, nem sei mais o que fazer A única menina que me chama do PV E tantas coisas eu falo, só você me dá atenção Queria mais que tudo é ganhar seu coração Não é fácil pra você, difícil pra mim Dizer o que eu sinto, tenho medo de me ferir Sei lá, não sei como vai ser sua reação Mas te prometo uma coisa, vou cuidar bem do seu coração Vou cuidar bem do seu coração Desculta que eu falo, nove penso em você Queria mais que tudo nessa vida, só você Eu sei que lá do fundo você tem algo a me falar Espero o tempo que for só para te amar Desculta que eu falo, nove penso em você Queria mais que tudo nessa vida, só você Eu sei que lá do fundo você tem algo a me falar Espero o tempo que for só para te amar Eu sei que lá do fundo você tem algo a me falar